O Lua, eu espero que a gente possa primeiro poder entrar, que tá difícil a situação. E aí quando isso acontecer, que a gente possa fazer o show, vai ser, nossa, se acontecer vai ser uma realização absurda. Tomara, vamos torcer, vamos torcer. Este nível de patrocínio que a pessoa vai participar da live, como tá escrito lá no Catarse, é, eu vou fazer lives no Instagram, onde eu vou convidar a pessoa e a gente vai bater um papo, a pessoa vai perguntar o que quiser pra mim, eu vou perguntar o que eu quiser, é, como tá escrito lá no explicativo, é, é a live, é uma live que eu vou fazer no Instagram, não é a live musical, até porque se não, imagina, é, eu parar a live 10 minutos pra conversar com alguém e depois volta a cantar, para. Na verdade vai ter tanto agradecimento como quando acabar, acaba um filme que fica subindo, os nomes vão estar ali, depois a gente vai criar uma página mesmo, um site onde vai ficar eternizado esse momento, com todas as pessoas que participaram, e aí eu vou fazer um post também. Muita gente me pergunta isso daí, eu vou ser bem honesto, eu tô guardando essa atmosfera da history, toda essa questão visual, pra ser meio que o nosso último show, pra ser a nossa última montagem, assim, porque já tem bad, dangerous, tem o tributo, aí faz isso. Dividir o palco, eu sei que é um negócio que é um pouco pesado, mas difícil, mas a gente uma vez foi, rolou uma especulação da gente fazer uma abertura de um show, de um evento que ia acontecer na África, onde ia ter o show dos Jackson, a gente ia abrir pra eles. Esse é um assunto polêmico entre alguns fãs, porque tem fãs que juram de pé juntos que o Michael era vegetariano até o fim da vida. Tem muita gente que jura de pé junto, porque ele era testemunha de Jeová, porque a cozinheira falou. A questão é que ele foi criado num lar que era vegetariano, durante um período ele foi, mas que ele depois não era mais vegetariano. Tanto é que a quantidade de relatos de pessoas que dizem que o Michael ia comia sushi, que o Michael comia frango. Tem um vídeo do Michael num evento, onde ele tá em Gary, Indiana, ele tá dentro da limousine, tão filmando ele, ele fala, caramba, eu tô dentro dessa limousine, todo esse glamour e o louco pra comer um balde de frango. Então, quem come peixe, quem come frango não é vegetariano. Até nos últimos dias dele, o próprio Kenny Ortega disse que uma das coisas que o Michael comia nos intervalos dos ensaios era frango e legumes. Algumas pessoas usam às vezes essa informação de falar, não, ele era, ele era, ele foi, mas depois ele não, não seguiu sendo. Não sei por que motivo, não me diz respeito também, não faço ideia. Na verdade, eu tenho um clipe inédito de uma música inédita que tá gravada e nesse clipe eu fiz questão de pintar meu cabelo de azul, pintar mesmo, descolorir e pintei de azul, coisa que eu pretendo nunca mais fazer. Mas eu fiz pra esse clipe. Que eu vou lançar um dia. Eu sei que é bem diferente do que a gente tá falando, mas eu vou dar minha opinião, porque assim, a Karol Conká, na minha opinião, ela reflete uma parada que é muito presente no ramo artístico brasileiro hoje em dia. A Karol Conká, ela tem toda uma segurança e uma arrogância, porque ela é uma pessoa que assim, eu não tô aqui pra julgar questões de caráter nem nada disso. Eu acho que a gente vive um momento insuportável na internet, onde todo mundo é perfeito. Eu não sou, sinto muito dizer isso pra vocês, mas a Karol Conká é uma artista que ela ganhou projeção, ganhou respeito, ganhou notoriedade, mais pelo que ela representa como personagem do que como artista. E isso é uma coisa que existe em várias frentes, que eu não vou falar aqui porque eu não quero dor de cabeça e comprar briga. Então, quando isso acontece, a pessoa acaba ganhando uma certa segurança e arrogância que reflete isso daí. Toda vez que ela bate no peito, eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha carreira. É uma carreira que ela realmente construiu por um mérito, mas não é um mérito artístico. Isso que eu tô falando daria uma briga feia. Muita gente talvez me mande mensagem me xingando, ou talvez não, porque uma galera tá com a raiva dela. Mas reflitam. Eu gosto de todas as versões do rosto do Michael, porque eu confesso pra vocês que eu sei que ele mudou, não foi pouco, mas eu olho e vejo o mesmo cara em todas elas. Então eu gosto de todas, de verdade. E por hoje é só, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Olá, meus amigos. Tudo bom com vocês nessa quinta-feira? Tudo quinta-feira bem bom vocês com? Estou passando aqui pra dar uma boa quinta-feira pra vocês. Quinta-feira é dia de TBT. Será que eu faço um TBT? Será que eu não faço um TBT? Será que minha vida é um TBT? Porque é disso que se trata, é só de recordar. Então eu tô passando aqui pra desejar uma boa quinta-feira pra vocês. E muito amor, muita felicidade, muita alegria, muita hidratação. E também dizer muito obrigado a todos vocês que me mandam tantas mensagens de carinho. Algumas me xingando, já vou falar sobre isso. Mas agradecer as de carinho e vou responder algumas perguntas que ficaram de ontem. A gente ainda tá vendo qual vai ser a plataforma exata, mas de qualquer forma a plataforma vai estar acoplada a um navegador. Que pode ser aberto em qualquer sistema que tenha navegador. Eu diria pra ter menos medo, menos inseguro, ser mais atento à sua intuição. Frequentar a academia, fazer dieta. Se o meu e eu de 5 anos do futuro tiver vendo isso, volta e já me fala, porque continua tudo igual. Pode ser que tenha sim, não vou descartar, mas é que a gente tá tentando fazer uma coisa diferente. Na última live que tá no meu canal, que a gente fez ano passado em junho, a gente fez Working Day and Night. A gente só não fez o ilusionismo porque se fizesse lá no lugar podia dar errado. Essa é uma boa pergunta, porque eu sempre achei o Decisite um enigma. Eu sempre achei que o que a gente tava vendo ali não representava a realidade. Mas eu achava que era uma coisa mais no nível de... Achava que era falta de informações. Mas hoje, depois de ter lido alguns livros, em especial o do Leonard Rowe, que eu não lembro. Esse livro aqui, acho que é o que realmente aconteceu com o Michael Jackson. O que realmente aconteceu com o Rei do Pop. E conversado com algumas pessoas que conviveram com o Michael Jackson. Eu cheguei a uma conclusão minha de que o documentário coloca o Michael num lugar bacana pra gente que é fã. Pra gente ver ele bem. Mas aquilo é uma propaganda de uma situação que não era real não, galera. Eu caí uma vez num evento que era até então o evento com o mais público que eu já tinha estado na vida. Foi no Vale do Anhangabaú. Numa feira que é feira LGBTQ+. E eu caí. E o Michael também caiu já. Começando com o Lavel, ele falou que acha que... Juntando todos os shows de todas as turnês, ele falou que acha que o Michael não caiu mais do que 5, 6 vezes no máximo. Mas o que acontecia muitas vezes era do pino não subir e eles não conseguiriam prender. Na internet tem um vídeo do Michael caindo, que é um vídeo de um show da History Tour em Tóquio. Olha só. Repara que ele vai inclinar. Olha só o pé dele. Aqui a pessoa tá na frente, ó. Dá pra ver que o pé sai e ó. Aí ele já levanta com as mãos no chão, ó. A hora que o pé desencaixa, ó. Ele se levantando antes do pessoal. E aí segue a vida. Eu acho que alguns dias são mais difíceis de dançar, alguns dias são mais difíceis de cantar. Alguns dias meu corpo sobe, então é mais difícil de dançar. Mas eu acho que músicas como Beat It, Black or White, as músicas que quando a chão é muito alta são mais difíceis para mim. Não só porque você tem que tocar as notas altas, mas porque você tem que ser confortável com a sua voz, com a sua corpo, com a forma que você breathe. Mas também músicas como The World, Human Nature, músicas que você precisa controlar. Você precisa controlar a voz, o flow do ar. Se você se sente muito cansado, é difícil controlar o ar. Eu acho que depende. Depende como seu corpo se sente. Algumas vezes é mais difícil cantar, algumas vezes é mais difícil dançar, mas Black or White, Beat It. Algumas partes do They Don't Care About Us, algumas partes do Jam. Você sabe, eu tenho que dizer, quando nós tentamos cantar Michael, não tem uma parte fácil. Eu tenho que ser honesto, não tem uma parte fácil. Como bom fã fofoqueiro que eu sou, fiz essa pergunta abrivelmente, não só para ele, mas para várias pessoas que já tiveram a oportunidade de trabalhar com o Michael. E eu tenho que dizer para vocês que vocês iriam se surpreender com as respostas. Mas isso é muito pessoal. Tchau.